Vou te falar um pouco da minha vida Aonde eu vivo desde o tempo de menino Como todos nessa vida tem destino Eu tô cumprindo o meu consuficidade Lá no meu rancho diferente da cidade Do coqueiro fiz a minha cobertura Casa de taipa é minha arquitetura E o piso é feito de barro batido Um fogão de lenha onde eu faço meu cozido Como um tranquilo idoso de porta aberta Muito bom dia meu povo, bom dia gente Acordando agora às seis e meia da manhã Hoje é quarta-feira de cinzas Dia 22 de fevereiro E amanheceu assim galera Muita chuva, graças a Deus Olha o barulho A bica Amanhecer se chovendo com a glória do Senhor Tá tudo fechado Na nossa paraíba reta Teste da nossa religião Quem diria que eu já amanheceu assim Mas esta semana Prometi bastante Nesta chuva né Tava muito quente Abafado Ontem mesmo tava quente Foi terça-feira de carnaval Tava muito quente E a semana todinha Mas hoje graças a Deus tá aí É chuva Por força Olha a minha bica Como é que tá Que benção As águas caem todas lá Na minha cisterna galera Fica aqui embaixo do pulão Só que eu Não botei pra lá pra dentro Porque Se misturar com a outra Fica podre A água pudesse Fica fudida Eita gente Que benção Que glória É a chuva Pro zambuzeiro Galera A chuva do zambuzeiro Olha como tá lindo Tudo fechado Ó Fechado por força É show papai Quando Deus quer Manda com força Viu Manda na hora que ele quer Não adianta se aperrear Olha a minha bica Eu gosto papai Vou tanto ir embora essa água Olha aqui 22 de março De fevereiro Quer dizer 22 de fevereiro 2023 Tem muita chuva Houve aquele desmanteiro Né gente Lá em São Paulo Aquele deslizamento De terra Lá Aquelas Barreiras O pessoal tá sofrendo Bastante lá Perderam Os parentes E A situação lá tá feia Com os temporais Tá caindo lá São Paulo Em Tão Sebastião Muitas pessoas Perderam muitos parentes lá Mas só Deus Pra ter misericórdia Aquele povo lá Né gente Ó Valeu galera Esse foi só um registro Pra vocês Pra vocês Existe esse dia maravilhoso Quarta-feira de cinzas E de abençoar 22 de fevereiro de 2023 7, 6, 6, 6 e meia da manhã E essa chuva maravilhosa Valeu galera Um abraço pra todos Tchau